Esse é o canal da Karine Ribeiro. Bom dia, gente! Então, hoje é domingo e tem algumas coisinhas que eu preciso fazer. Ontem a gente foi numa marcha... Eu comentei que eu tinha... Eu vou contar rápido a situação. Eu tenho duas árvores de Natal. Ano passado a gente comprou duas árvores. Esse é o segundo ano que a gente está passando aqui de Natal. O segundo Natal aqui no Brasil. Os outros a gente já passava em Buenos Aires. E o que a gente morou lá. E esse é o segundo Natal. Ano passado, que foi o primeiro, eu comprei duas árvores de Natal já pra fazer dois temas já. Pensando em fazer dois temas. Uma árvore eu queria só de... Doce. Uma árvore inteira doce. Então, eu comprei... Tipo, cupcake, pirulito. Essas coisas doces. Sabe como? Porque esse era o tema da árvore. Aí... Uma outra tradicional que eu ia pôr na sala. E daí, eu acabei aqui no ano passado comprando todas as coisas. A árvore doce ficou super completinha. Porém, a tradicional... Só deu tempo pra comprar... Não que só deu tempo também. Uma hora eu enchi o saco de comprar coisa de Natal. Porque eu tinha comprado tanta coisa. E só deu pra comprar as bolinhas. Umas bolinhas verdes super lindas. Uns tons muito bonitos que eu achei ano passado. Então, esse ano eu montei as duas. E eu ainda tô... Com essa árvore principal. Que é a que fica na sala. Eu ainda tô só com bolinha verde. Então, agora... Ontem a gente foi no Walmart. E eu tava com esperança de achar alguma coisa legal no Walmart. Principalmente no Walmart grandão que tem aqui. E eu tava com esperança de achar coisa bem legal. No fim das contas, tinha muito pouca coisa de Natal já no Walmart. E tipo, muita coisa feia, sabe? Tinha umas bolas fruta-coura, assim, meio estranha. Uns verdes de limão, misturado. Fora que tinha um pacote. Aí você tinha que comprar todas. Tipo, se você quisesse uma cor só, não importava. Você tinha que comprar o pacote inteiro. Até tinha umas cores que eu gostei. Mas eu tinha que comprar pacote que tinha outras cores nada a ver junto, sabe? Então eu falei, ah não, quer saber? Aí hoje eu quero ver se eu vou numa casa china. Que tem aqui perto da minha casa. É uma casa china super grande. E eu quero ver se eu acho. No vídeo de entrada, acho que eu comentei com vocês da mudança, né? Que eu mudei de casa. Então, essa também é uma outra situação que tá meio complicada. Porque a gente morava num apartamento super pequeno. E a gente não tinha móveis, praticamente. Aí agora a gente veio pra uma casa melhor. Maior. Só que agora faltou móveis, né? Então a gente tá nisso também. Comprando móveis e decorando e tal. Mas enfim, isso tampouco é uma coisa que eu quero me estressar. Tipo, eu já sou estressada por natureza com esse negócio de decoração, sabe? E ainda ficar pensando, tipo, nas coisas que eu tenho que comprar, não. Vai me estressar demais. Então eu prefiro ir com calma também e tal. E enfim, gente. É isso. Nem tomei café ainda. Tô arrumando as camas. Depois o marido foi comprar leite pra gente poder tomar café. Ah, esse aqui é os desenhos dos filhos que ficam por aí. Eles desenharam a casa nova. Eles foi o jeito que gostaram, né, também. Na outra a gente não conseguia andar direito de tão pequena. Ai, vou levar vocês pra lá. Arrumei a cama. Ficou legal, né? Essas aqui, essas coisas que a gente comprou pra casa nova. Esse coisinho eu peguei super baratinho na Casa China, sabe? Geralmente é caro essas coisas, né? Eu comprei dois, ó. Um pra cada cabeceira. Aí, acho que foi... Na Casa China. Tinha até um rosa. Eu até tava querendo voltar lá pra comprar um rosa pro quarto da Elisa. Foi, acho que, R$79, R$79,90. Não sei. Acho que foi mais ou menos isso. Até porque o quarto da Elisa, tadinha, tá quase sem nada. Porque lá a gente tinha que dividir o quarto com ela. Então ela ficava no mesmo quarto que eu e meu marido. Então ela tinha praticamente só o berço. E daí, já os meninos não, já tinham móveis e tudo. E aí... E agora ela tem um quartinho só pra ela. Só que não tem móveis, quase. Só tem o berço. Mas enfim, esse aqui é o quarto das crianças. Uma baderna. É sério, eu não entendo como. Olha aqui. Ó, aí a cama eu não arrumei ainda. Mas tava baderna. Nesse aqui a gente comprou, ó. Que o Papai Noel vai dar um negócio que vai precisar. Eles não sabem ainda. Então a gente comprou uma almagem. Tava R$50,00, se eu não me engano. É uma mesinha de computador. Bem fofo. E esse aqui eu também comprei novo, ó. Esse aqui tava R$29,90 no Big. R$29,90 eu devia ter... Eu me arrependi de não ter comprado um pra Elisa. Porque ela também tem brinquedinho. E tinha um que era bem fofo. Que era uma... Vou ver se eu encontro no Big uma hora que eu for. Que era uma borboleta pra pôr... Gente, tá cheio de bicho ali na frente. Da minha casa. Ó, aqui é a frente da minha casa. Não sei se vocês conseguem enxergar. Nossa, tá cheio. Tem uns bichinhos. Acho que vocês não vão ver. No poste. Não, não vai dar pra ver. Não dá pra ver. Tem uns bichinhos, assim. Tipo uns mosquitinhos, sabe? Enfim, gente. Bom dia. E é assim que começa o dia aqui. E depois eu tenho que lavar a louça, tomar café. E daí eu ligo vocês de novo. Eu ligo vocês de novo. Beijo. Ah, minha gata ali, ó. Que ela é a Bianca. Bianca! Oi, meu amor. Olha que coisa mais linda essa gata. Ai, mas você é uma bola de pelo. Olha lá, ó. A Bianquinha. Bianca! Oi, lindeza. Você também gostou da casa nova, né, Bianca? Tem mais espaço. Ela tá feliz da vida. Nossa, que escuro. Então, gente, ontem, ó, a gente pendurou algumas coisinhas na escada, ó. Eu achei que ficou bem legal. A gente já tinha essas... esses quadros. Alguns, é... não tem, óbvio, não tem foto. Ó, ali não tem foto, tá vendo? Só tem uma foto num, no outro não tem foto. E aqui tem. No início do Thomas, na época que eles estudavam lá na Argentina. Olha que fofura! Lá eles usavam gravatinha e o Thomas ainda era pequenininho. Ainda tava numa que não usava gravatinha, mas era a mesma escola. No ano seguinte ele iria usar gravatinha, mas como a gente não ficou... É... aí eu pus as botas aqui. Quero ver se hoje também eu encontro na Casa China, eu encontro... Aquele negócio verde, sabe? Pra você... pra botar nesses... Nesses pau aqui. Como é que chama, gente? Esse negócio? Corrimão. Aquele verde, sabe? Que vai ficar bonito com o irmão. Então, eu quero ver se eu encontro. A Elisa ainda tá de pijama. Vamos trocar, Elisa? Falasá, tomei café. E agora a gente vai ver uma roupinha pra Elisa. Vamos ver. E aí, Elisa? O que você quer vestir? Aquela vermelhinha ali, eu tô pensando em pôr nela. Se bem que no Natal, eu acho melhor uma coisinha mais... Tipo um vestido. Tipo um vestido. Vamos pegar esse aqui. Essa aqui tá bonitinha. Essa, né? Ó, essa aqui é o... Aquela é a Ló Lúpsi que a Elisa ganhou de uma amiga minha. Linda. Esse é o... Esse, na verdade, é o único móvel do quarto da Elisa. É o único móvel que ela tem, tadinha. Cadê? Ah, tá aqui. Nossa, acho que eu vou ter que arrumar outra câmera pra fazer vlog, gente. Minha câmera é gigante. E daí não é nada prático, sabe como? Eu mudei de ideia. Não gostei daquele do conjuntinho vermelho. Sei lá, achei que ficou feinho. E... Igual não fui eu que... Não fui eu que comprei aquele conjuntinho pra Elisa. Mas, enfim, ó. Aí eu peguei uma camiseta de cupcake. Pra ela. Oi, meu amor. E as Itabelus, hein? E uma... Como é que chama isso aqui? Tipo... Uma que é legging. Legging preta. Ficou assim. A bebota. Né? Não é uma fofura essas... Camiseta? Enfim, gente. Ela tá pronta. E... Meu marido foi pegar uma escada. Porque a gente tem um... Como é que chama? Sótão. A gente tem um sótão. E eu tenho coisas pra guardar no sótão. Que eu quero que ele guarde no sótão. E a gente... Por enquanto só tem uma entrada pro sótão. Que é no teto... Deixa eu ver se vocês vão ver. É no teto... Ó... Eu não sei se vocês estão vendo. É no teto do banheiro. No teto do banheiro. A entrada pro sótão. E... Por enquanto só tem a sentada. Na verdade é pra gente fazer um terceiro andar. Mas eu não sei se vai rolar fazer o terceiro andar. Não sei. Vamos ver. Não é que eu não sei se vai rolar. Vai rolar. Porque o marido quer. Paulo quer. Eu vou deixar... Vou parar de chamar ele marido. Fica meio estranho. Marido, claro. Então o Paulo quer o terceiro andar. Então provavelmente a gente vai fazer. Gente, que cheiro de churrasco gostoso. Lembra as bolas que eu comentei? As bolas de árvore de Natal? Gente, eu tenho que lavar a louça. Já lavei. A louça tem que lavar a louça do café. As bolas que eu comentei são essas aqui, ó. Essas verdes que eu comprei ano passado. São super lindas, ó. Essa aqui é fosca. Aí tem umas mais brilhosas. Mas esse verde eu achei muito lindo. É um tom verde diferente, tá vendo? Não verde limão. Verde cheguei, nem nada disso. E daí a gente tem a contagem regressiva. Dia 14 hoje. E daí essa aqui é a árvore doce. Ó, aqui tem bala. Tem as cores tipo de algodão doce. Tem cupcake. Tem esses docinhos aqui, que são esses negocinhos, né? Tem até sorvete. Ah, tem pirulito, ó. Pirulitinho. Gente, agora eu vou lavar a louça do café. Ai, depois a gente vai sair. Eu preciso ainda aprender a dirigir. Ganhei um carro. Marido, acho que quem me segue no Instagram... Ô, meu amor, vai dar um passeiozinho agora. Ó. Quem me segue no Instagram... Ou em outro lugar, não sei. No Facebook. Ô, mas o que que isso aqui é, lindeza? É... Viu que eu ganhei um carrinho. Bem bonito. Do marido. Só que o que acontece é o seguinte. Eu... Tenho a carta. Não é carta que se fala. Como é que chama? Carta se falava na argentina. Como é que é? Carteira. Eu tenho a carteira. Mas o problema é que faz mais de 10 anos. Bem mais de 10 anos. Acho que faz uns 13. Não, não vou fazer as contas agora. Enfim, faz mais de 10 anos. Ou 10 anos. Ou por aí. Que eu não dirijo. Não pego num carro. Tipo, eu dirigi pra pegar a carteira. E passei no teste e tal. E nunca mais, entendeu? Eu viajei, fui pra... Canadá. Mori um tempo no Canadá. Depois eu voltei. Aí já morei em São Paulo. Aí depois eu voltei pra Curitiba. Aí depois eu conheci meu marido. Aí depois a gente foi pra Buenos Aires. A gente ficou anos lá. Enfim. E eu nunca mais peguei num carro, sabe? E... Então eu tenho que... Apesar de eu ter a carteira, eu tenho que dar uma... Uma treinada. Então hoje eu acho que a gente vai treinar. E depois eu tenho que ir na Casa China. Eu te contei, contei, né? Pra vocês. Eu tenho que ir na Casa China. Sério. Tomara, Deus, que eu encontre tudo. Eu tô certo. Lá. Eu espero. Enfim, gente. É isso. É... Tem umas caixas aqui embaixo. Ó, tá vendo aquela bagunça ali? Então, é porque a gente não tem imóveis, né? Eu vou comprar um balcão depois pra botar ali do lado pra guardar. Aqui é duas cozinhas, ó. Uma cozinha... Essa parte da cozinha. Aí depois eu dividi a cozinha tipo numa copa, sabe como? E vai ter uma mesa também, que eu ainda não tenho. Mas enfim. A gente tá fazendo aos pouquinhos. Tem uma área atrás também, bem interessante. Deixei aqui fora pra vocês verem. Só que é uma área meio sem nada, sabe como? Ó. Aqui tá o meu varal. E... Gente, que cheiro de churrasco. Mas a ideia é dessa área, porque ela é muito concreta, sabe? A ideia dessa área depois é bolar um esquema tipo aqueles jardins suspensos. Sabe aqueles jardins de parede? Então eu quero botar a parede toda assim, verde, com vaso de um monte de coisa, de flor e tal. E daí quero, enfim, quero montar uma coisa bem legal aqui fora, sabe? E um pouco de verde, né gente? O povo, sei lá... O povo se acostumou, não tem uma planta em volta. Eu acho tão estranho isso. Né? Tem pessoas que a gente vê... Que eu não sei se vocês são assim, mas eu não sei. Eu preciso de uma planta... Uma planta de alguma coisa. Eu preciso ver... Um... Sabe? Um verde. Sei lá. Acho que com a idade eu comecei a ficar mais natureba. Sabe como eu fiquei mesmo. E enfim, gente, é isso. Beijo. Então, daqui a pouco é minha aula. Aula com o marido. E ainda bem que é com ele, né? Porque ele tem paciência. Não, ele tem paciência, gente. É que tem marido que não tem, né? Eu sei. Mas, não. Ele tem super paciência comigo. Vamos ver. Não tô nervosa, mas eu sei que vai ser engraçado. Acabamos de sair da Casachina. E... Nossa, achei várias coisas. Tava bonito, né, amor? Meio indiano. Achei algumas bolas meio indianas, assim. Tipo, com umas... Umas pedrarias meio... Mas, mas legal. São bonitas. Aí a gente vai chegar em casa. Eu quero ver se os meninos daí colocam. Porque eu ainda não tenho nenhuma foto deles colocando as bolas. Nas árvores, sabe? E a gente já fez uma... Mas, enfim. Obrigada, viu? Obrigada. Então tá, gente. Ó, e... Nossa, adorei a Casachina. Mas tinha muita coisa que a gente não conseguiu também. Mas, enfim. Eu acho que o que... Na verdade, o mais caro foram coisa de eletricidade, assim. Tipo, T. Pô, isso é exaltado. Caro, né? Régua bivolt. Tava 33 pila. Uma régua. Mas é por causa das... Das luzinhas. Que daí tem que... Que tem que colocar 500 luzinhas na árvore. Mas, enfim. Gostei. Gostei de tudo, gente. Muito bom. Melhor a ida na Casachina do que a ida no Walmart. Então tá. Em Curitiba, os ônibus são mais baratos no domingo. Agora é domingo, por sinal. Os ônibus são mais baratos no domingo. Aí eu acabei de perguntar pro Paulo se a gente podia ir no shopping. Porque falta dois presentes ainda de Natal pras crianças. Um é o controle do I, né, Morgan? Do I. E o outro é o Sonic, de pelúcia. E a gente precisa ir no shopping pra isso. Só que o Paulo se recusa terminantemente em ir pro shopping no domingo. Justamente por causa disso. Porque o ônibus é mais barato. Aí todo mundo... Ah, não. Eu não gosto daquele free count de gente do caralho no shopping. Todo mundo vai pro shopping. É incrível. E todos os shoppings. Na verdade, todos os shoppings, todos os parques. É tudo absurdamente lotado no domingo. Eu acho que todo mundo tem o direito de aproveitar, beleza. Claro. Mas eu tenho o direito de não querer ir no meio da crowd. Porque eu não gosto do domingo. É, domingo é muito lotado mesmo. E são todos. Não é que é um ou outro, assim. É muita gente. E, nossa, lembra aquele dia que a gente tentou ir no parques? É. Nossa, que lotado. Eu acho que é pior que sábado, né? Eu gosto do final de semana pra curtir fazendo coisa assim. É. Ah, dá pra gente ir na sorveteria também ali, tomar um sorvete. Na verdade, as crianças estão se entupindo já de sorvete. Eu não gosto muito de acúmulo de gente no lugar. É verdade. É ruim. E é muito. Comoda. Nossa, lembra aquele dia que a gente foi? Acho que foi no Paladium, né? Foi. Nossa, muita gente. Ainda você comentou, né? Tá muito lotado isso aqui. Ah, não. Não rola. Tinto mais. Que bom. Tá gravando? Tá. A aula já terminou. De direção. Como é que eu fui, amor? Não, foi bem. Você só tem dois problemas básicos. Qual? Você joga o carro pro canto do meio fio e você não sabe a posição das marchas. É verdade. Eu tenho que olhar pra ver. Oi, um primeiro, um daqui, um em cima e um embaixo. Mas de resto... E eu vou falando e eu vou dirigindo pro lado. Assim, eu vou pro canto, sabe? Principalmente quando eu tô falando. Agora tá quieta mesmo assim, eu tô indo pro canto. Você vai ver quando eu começar a tagarelar. Aí eu vou pro canto. Então você não fale. Não vou fazer isso. Mas foi melhor do que eu imaginei. Eu achei que eu era mais... Não, foi melhor do que eu imaginei, na verdade. Eu esperava o apocalipse. Depois de tanto tempo que eu tô sem dirigir. Eu achei que eu era mais truxa, assim, pra dirigir, sabe, gente? Ainda bem, né? Deus livre. Ainda bem, né? Ainda bem, né? Ainda bem, né? O que eu vou fazer. Tudo bem, né? Eu vou? Vem aqui no meu sopad E estou esperando pra ser um dia de futebol Eu estou esperando para ser um dia de futebol De freMA de futebol E não estou lhe de sentir na futebol Eu estou esperando para sorpr pueblo Ex récorda Próximo dia 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 também umas luzinhas de Natal, mais, porque tem pouco, mas igual acho que eu vou deixar para ano que vem, já deu o que tinha que dar, já comprei o que tinha que comprar, já não quero comprar mais. E no fim, para o enfeite, para o corrimão também, acho que eu vou comprar só ano que vem, porque as luzinhas estão meio caras também, e daí as que eu achei só eram coloridas, eu não quero luzinha, não sei, eu não gosto de luzinha colorida de Natal, só gosto de luzinha, amarela, não gosto nem de branca, gosto de amarela, sabe aquelas amareladinhas de antiga, sabe? E foi difícil achar, não encontrei, então nem já perdi já a vontade. Então, vou me concentrar agora para a ceia mesmo, e é isso, eu vou lá embaixo para que vocês vejam, agora eu estou com uma TV no quarto, porque o meu marido arrumou uma TV para a gente, depois no quarto, mas ainda não tem rack, então ficou na cadeira. aqui, deixa eu mostrar para vocês, desculpa, está escuraço, eu vou mostrar para vocês, como é que ficou a jantar, a primeira, a da cozinha, a da cozinha, essa daqui, deixa eu ligar para que vocês vejam, ó, essa da cozinha, essa da cozinha ficou iluminada, e daí a da sala, ó, a da sala, tá vendo que faltam umas luzinhas, né? Deixa eu ligar aqui para vocês verem, ó, tem um trenzinho que a gente trouxe de Buenos Aires, esse trenzinho, também a gente trouxe de Buenos Aires, e, ó, ficou assim, eu gostei bastante do que eu achei na casa China, ó, achei essas bolas legais, essas aqui, também gostei bastante, então assim, gostei do resultado, achei que ficou bem legal. Bom, é isso, gente, é, fechou o vlog, o primeiro vlog de verdade, né, porque o outro foi só um passeiozinho pelo parque, e espero que vocês tenham gostado, e vou tentar encaixar tudo nessa nova, esse novo layout do canal aí, tentar encaixar meus horários e tudo que está meio corrido, porque antes eu fazia um vídeo por semana, agora eu vou fazer três, e, mas eu acho que vai ser bem legal, vai ser bem interessante. Então tá, gente, boa noite, e até o próximo vídeo, tchau!